Começou. Beleza, Mike, começou a partida. Meu Deus, tem gente te batendo já. Olha esse homem aqui. Esse homem tá matando, esse homem tá matando. Vamos correr pro forte aqui atrás, Mike. Vem, vem, corre pro forte. Bora, 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 bora. Bora, galera, é o seguinte, a gente não vamos pro fist. Vamos começar indo já pro forte, que é o melhor lugar. Mike, cadê você? Sim, tô atrás, senhor. Beleza, a gente tá no mapa que se chama Fortress, e, bom, pelo nome vocês podem ver que é uma fortaleza, siglas também de vários navios piratas ou mercantes ali em volta. Então, é bem legal, bem legal o mapa. Isso aqui simula o dia do século XVI, XVII, na época dos piratas, onde... Sim, na Revolução Francesa, galera, muito utilizada nessa época, né, Mike? Continua mais um pouco, já que você viveu nessa época. Não, acho que já é só isso mesmo. Bora subir aqui. Meu Deus, galera, tudo que a gente falar é mentira, por favor. Não coloque isso na prova. Aqui, ó, pega, entra essa caverna aqui, ó, acho uma caverna. Bora entrar aqui, geralmente caverna. Beleza, bora, já tem uns 4, 5 caras subindo já, onde a gente tava alguns segundos atrás. Então, bora. Xum, que não tenha nada. Não, pera, tem que ter alguma coisa. Eita, tem uma pessoa e play-te. Meu Deus, Mike, corre! Essa pessoa... Peraí, eu vi um... Eu quero ver a explosão. Ah! Ué, explodiu nada. Será que as bombas na vida real... É ver aqueles caras que vão desarmar aquelas granadas? Você pensa que vai sair com a explosão igual de filme. Daí foi... Uff! Como? Beleza. Não, aqueles caras que vão desarmar a bomba? Ah, já. Verdade. Ó, tem um... Será que aqui vai ter um baú? O cara não... Putz, muitas casas, mas nenhum baú. Peraí, esse farol aqui vai ter álcool. Todo farol tem álcool. Se entrar nesse viral game, o galera vai pro farol. Porque o farol é o norteador. Mas... 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 É... Por favor, tem alguma coisa aqui no... Nossa, um baú só com... Nossa! Com tudo! Falei pra você? Tem um arco aqui que eu peguei. É... Pega a espada e eu pego a calça. Hum... Então tá bom. E eu... Esse arco... Ok. Só falta a flecha. Toma um arco aqui, ó. Não, eu já tenho um arco. Meu... Não tem arco? Então eu pego esse arco de volta. Meu Deus, você tacou o arco lá embaixo. Achei que você ia tacar na minha mão. Putz, já morreu quatro onos. Não quatro, não. Seis onos. Beleza. Então eu vou continuar. Eita, cerca de... Aqui, bora trazer só uma estratégia. Tá vendo aquela torrona ali? Ah, deixa eu quebrar essa aqui pra ver se vai cair comida. Aqui, não caiu comida. Ah, não, caiu. Cenônia, sabe por que você tem que cair, não? Sim, se você quebrar folhas e tal, tem chance de cair comida. Na verdade, a chance é bem grande. Então se você quebrou numa cinco, sempre vai cair alguma. Olha, ganhou uma maçã. Pera aí, tem um cara aqui. Segura o chifre. Segura o chifre. Ah, eu vi. Tô vendo ele na minha beirada. Max, a gente vai ter que bater nele. Vai, 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 vai. Eu tô indo pra esse lado. Bora, 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 bora. Tô cercando. Tô cercando ele. Tá comendo, tá comendo. Nossa. Vai, pera. Ai, meu Deus do céu, bati em você. Mal, mal. Matamos. Boa. Posso pegar a pá dele? Pega, pega tudo, pega tudo. Pega o que você precisar aí. Aí, peguei, peguei. Ai, que susto. Ó. Nossa. Ah, não, o baú sumiu. Ó, o baú sumiu. Beleza. Já tá de dia, cara. Já que a gente tem a visão mais ampliada do mapa e não fica longe dos conflitos. Ok, é... Onde você tá? Ah, tá. Tô te vendo já. Ó, Mike, eu tenho uma flash. Então, antes a gente tacar um inimigo, bora tentar eu dar um tiro de sorte, porque meu arco tem flame 1. Então, o cara vai pegar fogo. Flame 1. Detona o cara, hein. Essa torrona aqui, a gente queria subir, né? Mas se o cara já tava aqui, já? Eu não sei se ele pegou esse caminho, sinceramente, eu não sei dizer. Ó, bora subir aqui. Bora. Deixa eu... Deixa eu... Não, não, não vou comer agora, não. Eu ia comer alguma coisa, mas acho que não preciso. Nossa, eu queria entrar lá pra Fortaleza, Peck. Bora entrar lá. Tem 12 ou não. Mas será que a Fortaleza... Não, 10 no caso, porque a gente tá em duplo. É mesmo, nós é 2. Então, será que... Ah, Fortaleza... Segura o Contra, segura o Contra, o Q, Control, segura o Shift. Mike, eu posso dar aquela flechada de sorte, lembra? Peraí, deixa eu pegar um... Eu vou correr, eu vou correr. Tem pão, tem comida aí. É a comida do rei. Olha... Meu Deus, a gente tá na cozinha. Tamo passando na cozinha. E aqui não tem saída. Meu Deus. Ele tá aqui no andar de cima, Mike. Exatamente no andar de cima. Ele sumiu. Aqui, ele tá aqui em cima. Por onde ele subiu? Ele tá ali, ali. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não tem como chegar do outro lado, Mike. Mas tem, Peck, me siga. Ah, tem essa parte aqui, ó. A gente é boba, hein. Vai ser agora, hein. Peraí. Meu Deus, o arquiteto desse castelo também é uma inteligência. Aqui, Mike, que é esse cara daqui. Meu Deus. Só que esse cara vai pro caminho certo. Vai, 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 vai. Eu acho. Meu Deus, não vai. Peraí. Meu Deus, peraí. Aí, passei. Passou, passou. Passei. Mas que castelo é esse? Eu vou embora desse castelo, pessoal. Adeus. Eu vou embora. Vou pro lado aqui mesmo. Peraí. Não, falando sério. Como que a gente vai pro outro lado? Calma aí. Não faz sentido. Não, vamos descer. Não, tem que ter um jeito. Não pode ser. Sim, sim. A gente não é tão burro. Ahá. Aqui. Ah, é aqui. Ah, agora entendi. Me perdi o outro. O designer desse mapa. Eu vou embora desse castelo. Calma. Tão pertinho. Tão pertinho dele. É aqui. Pegou. Pegou. Nossa, ele tá muito forte. Nossa, 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 nossa. Senhor. Até que esse machadinho. Botei fogo nele. Esse machadinho não faz nada contra o Mike, não. Ele caiu. Ah, vou cair também. Ai meu Deus, vou morrer. Mike, come isso aí. Vamos lá, Mike. Nossa, dois corações. Nossa, eu consegui botar fogo nele quase. Eu não botei fogo em você não. Foi nele. Foi em mim também. Não, não. O fogo era o machado dele. O machado dele botava fogo. Eu vou pular aqui. Olha, Mike. O mundo recebeu itens randômicos, já que é o segundo dia. Ótimo. Eu ganhei um car package. Desce aqui embaixo. Na verdade, não tem como descer aqui embaixo. Ó, eu vou te dar, ó. Essa TNT, Mike, ó. Seguinte, eu vou te dar o martelão dele lá que dá fogo, beleza? Nossa. Eu tenho poções aqui. Eu também tenho uma TNT. Tenho comida. Tenho forte. Eu peguei, eu peguei... É um car package. Bora usar. Ai, bora. Boa. Chama aí o car package. Peraí. Aqui não dá pra calar, não. Tem que ser um lugar mais plano. Bora descer aqui, ó. Se aqui dá, será? Bom. Ah, deve dar. Deu usar um car... É, vai ser aqui. Vai ser aqui. Cuidado. Você cai em cima da sua cabeça. Fica no meio pra fazer um teste. Isso não mata, não. Aqui não mata, engorda. Então vê aí. Você vai cair mais, não? Calma. Você acha que o helicóptero chega rápido? Cadê o car package? Acho que eu não tenho vidro lá, não quero, não. Aquele vidro faz parte da nossa imaginação. Ele não tá ali, não. Ué, mas cadê esse car package? Será que não tá embaixo dessa ponte, não? Não, ele faria um barulhinho. Tipo, lembra de um barulho de caindo? Então tá. O que ele faz? Vamos pra guerra. Aqui é um lugar. É um lugar bom. É, vamos lá, então. Cadê o car... Package? Peraí, tem alguma coisa... Não, é a glowstone. Ele tá vendo o trem voando, não? É, então. É uma glowstone. Eu também tava vendo. Eu ia falar... Ó o nosso baú ali. Nossa, já tá de noite. Essa casa aqui... Mike! A loja de canhão. Será que não tem? Não tem é nada. Que raiva. Peraí, peraí! Eu vi o nome, mas eu não sei se a gente morta, porque normalmente o cara que morreu fica com esse nick também, vermelho, lembra? A gente morta mesmo. Talvez seja um baú. Mas é bom, porque o baú quer dizer que alguma pessoa morreu ali próximo, alguns segundos atrás, e o cara não pegou o baú com os itens. Ou ele caiu de queda, o cara morreu de queda. Sim. Mike, você tem uma bússola pra apontar pros inimigos? Não tem nada. Só tem esse machadão. Iron Swords. Nossa, o cara remeteu aquele grito. Mike, mas a gente tem... Esse machado que você tem é bom pra caramba. Cuidado pra não bater em mim. Olha aqui, ó. A casa é totalmente... Whatever. É, a casa não tem nem chão, galera. Aqui, ó. Esse é um bom designer. Espera aí, acho que o cara tá pra cá. Isso é questão do Fist? É um bom lugar no Fist. Onde que é o Fist? O Fist é no meio da água. É, no meio da água, nos destroços de um barco. Deixa eu pegar uma luneta aqui. Eu tenho mealpia, pessoal. Eu não enxergo nada. Eu tô com a cara no monitor. Não tem ninguém ali, Mike. Não tem ninguém. Sabe o que estão aqui atrás, gente? Mike, onde que tá esses caras, sinceramente? Isso tá pensando de calma. Galera, se eu fosse um cara que achou uma espada de ferro, onde eu estaria? Nas minas! Bora pra minas, Pé aqui. Agora é dia 3. Agora os mobs vão começar a spawnar. Meu senhor. E o cara morto tá aqui embaixo, ó. O baú dele. E não vamos pegar, não. Porque o cara morreu pelo jeito no... Eita, o cara morreu. O canhão foi envolvido. Morreu não, foi? Morreu. Aqui, ó. Certeza, absoluto. O cara tá aqui embaixo, ó. Certeza. Se não tiver aqui, eu dou um tapa na minha cara. Assim, aonde o cara estaria com uma espada... Mike? Esse mapa é gigante. Eu tenho uma batata com poção. Será que dá pra comer ela? É que nem Rottenflash? Você vai ver nada. É que nem Rottenflash. Ah, mas eu... Pera aí, que tem uma placa. Essa placa pode ter contrapistas, fechado. É uma... Alguma espécie de infestação de insetos. Meu Deus! Não, não. Eu fiquei com poção. Que raiva. Eu tinha, eu tinha... Pera aí, eu vou decorar o ambiente. Vou decorar o ambiente. Não tem como colocar a cate de aranha aqui, não? Tem uma porta aqui, ó. É a porta do ferreiro? Nesse é a porta pra terapete. A mina! Os nossos sonhos. Vamos lá, mas... Não, não. Vamos lá, não. Vamos lá, não. Será que vale a pena? Isso faz com esse ouro. É, não dá pra minerar. É que o dono servidor, Mike, é o Sky das Minecraft. Ele é alucinado por ouro. Tipo, no caso, ele chama de butter, que é manteiga. Sim. Eu sou alucinado por Gotinho. Não coloquei no teu lugar. Aí eu falo no Gotinho. A cúpula do Gotinho. Meu Deus, a cúpula da sensação do Gotinho. Cadê o Gotinho? Gotinho? Aqui, ó. Ó, ó. Presente. O rei. O rei. O rei. O rei. Oi, Gotinho. Oi, Gotinho. Oi, Gotinho. E aí, galera. Boa sorte aí. Falou. Vou ter uma reunião. Falou, Gotinho. Ó, pra essa cara saber dessa reunião, Gotinho, cê talo. Olha aqui, véi. Tem mais fracas. Lembra de ir perdida. Peraí, tem um baú aqui. Boa. Já foi pegado. Ó, é um outro bom sinal, eu acho. Pode ser que alguém esteja próximo. Ou não. Nossa, eu precisei... Ah, por suplente, eu achei que seria alguma coisa, sei lá. Peraí, vamos subir, vamos subir. Ó, tá de ficar, climb up here, suba aqui. Mas tô vendo, Nick, tô vendo? Ah, bora, essa placa é um sinal. Olha lá, olha lá. Meu Deus, o cara tava um ferro. Peraí, peraí, peraí. Vai que eu tenho uma TNT. Gacha, não, fica escondido, fica escondido. Peraí, aproveita que tá doidão. Peraí, 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 nossa senhora. Corre, 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 corre. Nossa, eu cair na água, cair na água. Traz ele pra cá, traz ele pra cá. Peraí, 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 peraí. Matei. Mike, cuidado. Não tem item que ele tem, Peck. Ele tem muito item. Eu vou ficar o rei, eu vou ficar o rei agora. Eu vou ser o rei. Tem um cavalo ali, esperando pra ser montado. Ué, meu Deus. Mike, Mike, é agora. É o deathmatch, começou. Você tem item, Peck? Peck, você quer, peck, você quer, peck? Hum, não tem nada pra você. Mike, 3. Começou. Tem um Gu Saiy. Meu Deus. Tem um cara aqui. Mike. Não, Mike. Corre, corre, corre. Eu tô correndo, eu tô correndo. mais ela que eu posso. Toma a他 nele, toma a 얘le. Eu tô porção de vida, eu posso tomar ela, só que eu não tô... Toma a pollution, eu tô a tonelé. Toma a tunnel, véi. Vai, 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 vai. Vou bater junto. Ai. Come, corre. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Carei, que, carei,いる. Morri, morri, morri. Ih, você ganhou. Boa Nós é bom, nós mereceu Nossa, foi muito boa essa partida, galera E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de survival games Galera, a gente tá gravando vários vídeos de survival games Porque é um modo de jogo que a gente gosta bastante E é bem legal, a gente gosta muito É interessante, eu sei que é um modo de jogo simples Mas é um vídeo legal de se ver, interessante de se ver no final do dia Ou descompromissado, sabe, né, Mike? Pra mim é um dos melhores minigames que tem survival games Por mais que Os caras continuam aprimorando e sempre vão melhorando Sim, então, o vídeo vai ficando por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo do canal, que deve ser o segundo do dia Então é isso, galera, falou!